Ih, ligando chamada de vídeo, sai fora. O Gilson, eu gosto muito dele, velho, mas ele é muito sacana. Toma cuidado que esse post explode a todo momento, cara. Eu não sei o que que eu falo. Eu não sei o que eu falo. Estou sem palavras, gente. Vou ficar quieto. Alguém clipou isso? Que isso, cara? Aí não. Eu não sei o que eu falo.